E agora que eu tenho a W, vou tirar a Dragon Lord e vou meter... Doppler, vou meter Doppler. Eu quero meter a Glock Faire, Glock Faire, Glock Faire, Glock Faire, onde é que está o Fate Faire? O Luna quer... Oh, está a querer levar tudo. Está aqui. Ai, esta é linda, esta é linda, é esta. Glock Faire, Glock Faire. Glock Faire, qual é a W? Qual é? Qual é? Isso é Hyper Beast? Não, é a Doppler face, a primeira fase. Apanha, apanha a capa! Ai, 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 ai. Querias, caralho. Querias? Já topo, já topo. Da, boa. Esta vira trágua, não é um paciente, não. Da, ssssss. F***, 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 F***. Já topo! 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 O que? Não, o céu, putz, não cola, né? Na sério, o que é que se passa com este jogo? Não está para as mortes, mortes. Há uma W aqui atrás. Está aqui uma W atrás. Gol, 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 gol. Já foi. Aí. Aí, eu não deu. Então, pera, onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Vamos lá, meu irmão. Espera. F***, dou-te a W. Dou-te a W. Não deu-te pena. Desmarca aí, meu. F***. Espera aí, putz. Atrás de ti já, atrás de já. Se fosse a teara quando eu tomei era melhor, meu. F***, eu pego. Não apanha a W, não me preocupe. F***, eu pego. Meu, tu não sabes me ter comprado e me ter aquela esquina ou que, cara? F***, f***, f***. Queres um manual? F***, desculpa lá, mas manda smoke. É mesmo para ninguém te chatear. Desmarquem, caralho. F***, f***. F***, f***. F***, f***. F***, fica com isso, manda. Não, depois de outro vai haver a oportunidade. F***, f***. F***, não acordei. Depois das, depois. No spawn.